Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa história de hoje. E ó, eu trouxe mais uma história da Mari França e do Eliardo França. E essa história se chama Os Pingos e o Verão. Vamos lá, então, conferir essa história. Os Pingos e o Verão. Todo menino conhece laranja, pera, mamão e jabuticaba. Mas quem é que conhece uma fruta pequena, redonda e preta? Diz Pingo de Mar. Preta? Pretinha que se chama Maria Preta? Fala o Pingo de Ouro. Só os Pingos e os Passarinhos conhecem essa fruta. Os Passarinhos amanhecem cantando neste tempo de outono. Todo menino sabe que é tempo de... Todo menino sabe que é tempo de... Goiabeira dar goiabas, Mangueira dar mangas E de muita melancia. Depois da primavera, vem sempre o verão. Muito sol e bons dias para pescar. Noites quentes e muita estrela no céu. Pingo de céu gosta da noite Para fazer uma linda serenata. Por que é que Pingo de Sol está tão contente? É porque o tempo mudou de novo. É primavera agora. O campo fica florido. Tudo alegre e colorido. A formiga já estava com saudades de folhas novas para comer. E veja, é tempo de namorar. Fala Pingo de Fogo olhando as borboletas. Pingo de Céu quer saber Quem sabe como é o tempo depois da primavera? Pingo de Mar logo diz Eu sei, eu sei! Mas que tempo é este de tanta ventania? Pingo de Sol brinca com pipa. Pingo de Lua aquece a sopa. Pingo de Fogo nada bobo. Vai logo se agasalhar. Mas que tempo é este de dias pequenos? O sol chega tarde. E a lua chega cedo. É tempo de frio. É hora de festa. Festa com fogueira e bandeirinhas. Com batata doce, paçoca, pé de moleque, canjica e algodão doce. E os pingos gostam dessa festa junina. Como todo menino gosta. Pingo de Lua gosta mesmo de dormir. E pingo de Ouro de agitar. Mas todos os pingos gostam de um belo dia de verão. E fim. Essa foi a nossa história de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.